Olá a todos, me trouxeram aqui esse inversor de frequência para dar uma olhada, o que de fato é o que eu posso fazer, eu sempre deixo bem claro para o cliente que eu não tenho como provar para ele que tem que ir lá montar, provar que ficou tudo bom. Então, mas eu vou fazer umas aferições, ver se eu encontro alguma peça danificada, ele não está funcionando, ele não está ligando, então como ele não está ligando, aí é algo que está dentro do meu alcance, né? De ligar e funcionar com alguma anomalice, já passa a ser com eles, aí já é outro tipo de trabalho. Esse aqui parece que trabalha com arroz, aí tem muito pó de arroz aqui, uma máquina de arroz, não sei se é de descascar, de sacar, não sei, esse aqui trabalha com inversão de frequência. A priori não tem nada explodido no visual, né? Isso aqui, o que é isso aqui? Esse aqui já é um circuito fechado, não só o dissipador para... Mas é um circuito fechado. Parece um integrado de uns trevesores que eles eram tudo fechado, já faziam tudo. É um banco, uma ponte de diodos aqui, que eu vou ter que interpretar. Primeiro de tudo eu vou ver, assim, aquelas questões triviais. Eu já vi alguns fusíveis aqui, estão todos bons, diodos assim que tem acesso, também estão bons. Deixa eu olhar, olha aqui um fusível, um jumper, e já já eu volto. O que eu vou fazer é tirar esses conectores aqui, olha, que é todos de encaixe. Eles podem estar oxidados ou cheios desse pó, pó de arroz. E eu que eu vou, a priori, né? Aqui a alimentação, ele vai ter que ligar. Vamos limpar isso aqui, talvez seja apenas a sujeira. Porque assim, defeito, peça estourada, peça encurta, assim, eu não estou encontrando. Um primeiro momento, né? Ele está assim, um colume. Os eletrolíticos não estão nem entufados, olha. Esse aqui é de 13.300 por 400. Olha aqui dentro. Ah, não, não, são os conectores ali que estão sacudindo. Vamos abrir isso aqui. É meio difícil ser isso aqui. Ele recebe uma camada de verniz. Para proteger. O que ele faz para não ver o... Chave. Qual filhão? Isso aqui? Essa é uma coisa que eu uso aqui na eletrônica. Limpa contatos. Muitos vídeos não vão para o... Não são carregados porque são feitos vídeos rápidos. Aí não dá para... Todo o processo de gravação. Essa peça aqui, ela estava inclinada. Parece que o flat é bom. Não descola. Ou está novo, né? Essa peça aqui, ela estava solta. Aqui, ela não está entrando, olha. Ah, ela é uma peça difícil de travar, olha. Será que era só isso o problema? Ela estava só encostada. Vamos ver. Limpo e lubrificadas as chaves de contato. Limpo o painel também. Limpo ali. Limpo. 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 E aí eu contato. Segura lá, já vou lá filhão. Aqui mesmo tem que dar o desconto, tem que puxar para cá para encaixar. Preciso das duas mãos. Última etapa a receber a limpeza. Então, a gente vai lá filhão. Fui. 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 que entrar na ponte ela vai ser injetada no no módulo e daqui a energia interessante sair sairá aí não tá a energia só entra aqui nesse inversor aí o que acontece não tem eu não tenho acesso ao ponto por isso tipo assim 99% é o gbti não tem como trocar para poder asseverar eu até disse o cliente que mesmo que ele compre esse tipo de solda que a cota assumindo metidas gbt não é sempre disso aí não sai com com sugador espalha muito rápido a temperatura de cima muito rápido e com isso não consente o suficiente sugador puxar mas esse aqui é um módulo e é pra 600 volts sem um péres tá mas aqui é de pico um momento instantânea continuar dessa aqui não sei mas o fato é que esse é o módulo tem dele para vender na no mercado livre até encontrei deixa eu ver se eu tenho aqui em algum lugar encontrei isso aqui para vencer para vender o mercado livre foi mas tem dele não é complicado de conseguir eu falei com a gente olha nem que você compre eu não tenho como trocá lo aqui na eletrônica só com ferro de 60 watts eu fui ver tá entre 200 a 300 reais esse módulo encontrei no mercado livre é tá de cabeça baixa mas eu posso ler pra você fp 50 r 0 6 w e w 2 e 3 eu vou passar para o cliente vai ficar com o orçamento não sei se ele vai mandar comprar um pessoal desse li é caro as peças são caras e não sei nem se eu tenho condição de trocá-lo porque o sugador que eu tenho eu lembro isso aqui dupla face tá querido eu vou deixar no laudo assim como tendo que trocar esse gbt se esse módulo gbt são vários não me engano são 6 que tem aí dentro dessa peça mas tudo depende dele a placa toda depende dele a energia tá chegando nele mas não tá passando adiante tá bom fica aí como orçamento e para você toda vida boa sorte